A Academia de Duelos Brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. As pessoas que mais ajudam o canal até o dia 30 de janeiro de 2020 vão estar concorrendo a uma conta para iniciantes, incrível no jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links e muitos outros prêmios. A conta tem dois bilhetes dos sonhos para você pegar e muito mais. Ainda tem o Deck News completo, mais Yusendio, Guerreiro Imãs, Ritual Beast, Triâmede e Dark Magician. Para participar é muito simples, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Não perca esta chance. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bom jovens, é Natal, viu? O tio vai trazer uma lista de 20 cartas legais aí do universo de Yu-Gi-Oh! Inspiradas ou que representam o Natal de alguma forma aí que o tio achou. Bom jovens, antes de tudo eu queria deixar uma mensagem para vocês e muito especial mesmo. Quem tiver paciência, por favor, escuta a mensagem que isso é bem legal, viu, jovens? Bom, o Natal ele não só comemora essa ideia de presépute e tudo mais, é comemorar o momento, jovens. Você comemorar aquela situação com a sua família, né? Tem gente que não entende muito bem esse espírito natalino e essa situação de você estar com a sua família. Mas jovens, tudo nessa vida é momentâneo, tudo tem começo, meio e fim. Nem todo mundo que tá aqui tem família, mas tem pessoas que perdem os familiares, perdem a mãe, o namorado, os amigos, entendeu? A família, os parentes, entendeu? Então assim, o Natal não é só ganhar presente ou dar presente. Possivelmente a maioria das pessoas vocês vão levar na sua mente pro resto da vida. E ele é basicamente aquela data que muita gente, até por hipocrisia talvez, é falar, vou dar presente, ajudar as crianças, entendeu? E tudo mais. E isso é legal, faça isso, isso é muito importante, ajudar as pessoas. Porque nem todo mundo tem a família, não tem um presente, não tem a árvore de Natal, AC ou Panetone ou qualquer outra coisa. Mas o Natal, com aquele clima de neve e tal, aquela coisa mais bonitinha, serena, né? Ele faz a gente ter essa paz de espírito e parar pra pensar que não só no Natal a gente deve tratar bem a família inteira, se divertir, passar aquele momento. E sim quase todos os dias, porque todo dia a gente tem que aproveitar as pessoas que nós gostamos, nos dedicar a elas. Não podemos só nos dedicar em uma data específica, certo? O Natal faz a gente valorizar, entendeu? E dar importância pra aqueles familiares. Porque na hora que você for passar o seu Natal sem essas pessoas, você vai perceber que muita coisa que eu tô falando é verdade, entendeu? Então, jovens, depois que vocês assistirem esse vídeo, desliguem a tela, entendeu? Não fiquem no computador ou no celular, vai dar atenção pros seus pais, suas mães. Vai ficar aquele momento, vai comer aquela comida gostosa que muita gente faz, entendeu? Se você não tem família, não importa, chama os amigos, entendeu? Saia, aproveita o Natal, entendeu? Aproveita o feriado, certo? E todo dia passe a valorizar as pessoas que você gosta, entendeu? Valorize elas, entendeu? Não ficar caçando briga, confusão, encrenca, tretas. O tio já falou isso, que o tio odeia esse trem de confusão, tretas, certo? Quem conhece o tio, segue o tio há mais tempo. Por que, jovens? Tudo isso é em vão, certo? No final das contas, todo mundo erra, todo mundo falha. A não ser que seja uma falha muito grande, é claro. Mas, deem muita importância às pessoas, certo? Deem muita importância aos seus familiares, àquelas pessoas que gostam de vocês. Aos seus animais, jovens. Eles também fazem parte do pré-zap. Muita gente não lembra, né? Mas, dá importância pros seus animais, seus cachorros, gatos, galinhas, avestruz. Não importa. Dá importância pros seus animais, entendeu? Porque eles podem não estar ali mais daqui uns dias, certo? Então, assim, trate bem as pessoas, entendeu? Sempre. Tenta fazer o seu melhor. Se você fizer e as outras pessoas não estão fazendo, não importa. Foda-se, cara. O que importa é você fazer o seu melhor, dedicar pras pessoas. Ser legal pras pessoas, entendeu? Porque, no final das contas, jovens, o Natal é o nascimento de você mesmo. Então, você, assim como Jesus Cristo ou qualquer outra divindade que, de certa forma, tem uma data natalina, assim como Jesus nasceu, certo? Você tem que nascer como uma pessoa boa, querendo fazer o bem das pessoas. Então, aproveite o Natal e nasça de novo. Corrija os seus erros. Saiba reconhecê-los. E tente melhorar, certo? E essa é a minha mensagem aí, um Feliz Natal a todos vocês, meus seguidores. Principalmente àqueles amigos mais próximos do WhatsApp ou do Instagram, né? Que o tio sempre deixa aí, certo? E aqueles que também seguem no Facebook e tudo mais. Um Feliz Natal. O Natal, ele traz consigo várias representações, vários simbolismos, né? Muitas coisas legais no Natal. E a gente começa, então, com o boneco de neve, certo? Aqui no Brasil nem tanto, mas, novamente, no Brasil praticamente só o Sul ali, que tem uma nevezinha ou outra. Mas o resto do mundo, na parte mais norte, o Natal, ele lembra muito a neve, porque ele é no período de inverno. Então, nós temos os bonecos de neve, que são feitos ali, são bem bonitos mesmo, né? Nós começamos com o Snow Woman Eater, certo? E é bem interessante que ele tem o efeito de quando ele é flipado, você pode selecionar um monstro oponente e destruí-lo. Isso é muito bonito. Além disso, ele tem uma arte bem interessante de boneco da neve mesmo, né? Temos também o Wind Witch Snow Bell, certo? E, assim, o interessante é que ele lembra muito uma bola de uma árvore de Natal. Sabe aquelas bolas que você coloca nas árvores de Natal? Lembra bastante isso. É muito bonitinho mesmo, certo? Se você controlar dois ou mais monstros do vento e monstros não vento, você pode fazer uma invocação especial. Feito de invocação especial, essa bolinha aí. E ela é bem legal aí, ela comba com os monstros vento e isso é bem interessante. Dá pra encaixar ela nos combos, além de ela ser Turner, certo? Então, você pode usar ela pra sincronização. Nós temos também Snow Woman Effect, ou efeito... Que, no caso, seria mais um efeito bola de neve, mas, no caso, o efeito boneco de neves. É interessante essa carta porque ela dá ataque pros seus monstros igual o ataque de todos os monstros que você controla, mas você não pode atacar diretamente. É uma carta de armadilha muito boa aí pra você dar um burst de ataque aí pros seus monstros. E lembra bastante aí o Natal, com certeza, o boneco de neve e tudo mais. Nós temos também a fábrica aí de bonecos de neves, a Snow Woman Creator, certo? E ela é bem interessante pra caramba, certo? Você usa a mecânica de contadores, de gelo. E ela é uma carta sensacional, ela realmente... Ela tem um efeito interessante assim, dá pra brincar bastante com ela. Nós temos também o Ghost Trick, Jack Frost, certo? Outro boneco de neve aí, bem interessante, dessa vez, do arquétipo Ghost Trick. E assim como todos os Ghost Trick, ele tem um efeito bem interessante quando é virado, certo? É bem legal mesmo. Mas é claro que Natal tem que ter ceia de Natal. E nós temos então a White Turkey, certo? Que lembra um peru de Natal, talvez? É, um peru de Natal praticamente... Eu não sei direito o que é a White Turkey. A White Turkey e a Ghost Beef, certo? Que lembra bastante a nossa ceia de Natal, essas duas pendules. Elas são interessantes, que elas comboam uma com as outras. E é bem legal isso daí. Então dá pra você fazer uma invocação por escala bem legal mesmo. É, Lebelman, certo? Que é basicamente um bichinho de sininho e o sininho lembra bastante o Natal. Ele tá fantasiado com um soldadinho. E eu quis colocar porque ele lembra um pouco o Natal por causa do sininho e tudo mais, né? Ele tem, ele é escala 1, então ele comba com muita coisa. E é bem interessante isso daí, né? É, claro que o presépio, ele é uma das coisas mais importantes. E a carta, oh, Turkey and Bone, certo? Turkey and Bone, ela é uma carta interessante. Porque tem aí um presépio, basicamente, na arte. E é muito bonitinha essa carta, ela é muito bonitinha. Ela dá um filme ali especial. E ela tem um efeito que comba com tokens, certo? Se você tributar os tokens, você tem um combo aí. É muito bonitinha essa carta. A arte dela é uma carta muito especial de Natal, certo? Gift Exchange, certo? E essa carta, óbvio, que lembra as crianças pegando os presentes de Natal ali. Lembra bastante. É muito legalzinha essa carta. Ela tem um efeito interessante até, certo? Que tem efeito com deck, comba, bunny, certo? É interessante também. Nós temos o Santa Claus, certo? Que é lógico que lembra o Papai Noel. Pra quem não sabe, o Papai Noel, ele chama Santa Claus, certo? E... Dessa vez, ele faz o Anagama também com o nosso amiguinho lá de baixo, beleza? É uma carta muito legal. Eu tenho ela fisicamente. É bem bonitinha a arte dela. Essa daqui é uma das cartas que mais representa o Natal. O arquétipo T-Rex Star tem duas cartas que lembram bastante o Natal ou tem referência ao Natal. Começamos com a Lily Bell, que ela segura um sininho e... Jovens, um sininho assim e tudo mais. Uma fadinha segurando o sininho. Lembra muito aqueles enfeitezinhos que você colocava na ave de Natal de fadinha e tudo mais. E eu achei isso bem lembrar mesmo o Natal, sabe? Ela tem um efeito interessante, como todo Trick Star, de fazer invocação especial e tudo mais. Nós temos também a Trick Star Coralbane e essa daqui é interessante, porque ela tem o efeito de dar ataque para o seu monstro no campo. E ela é esperada na rosa do Natal, jovens. É uma rosa muito bonita, certo? E essa Trick Star Coralbane é inspirada nela. E muito legal a ideia, a história da carta. Sensacional. Nós temos aqui o Curibon, que lembra bastante um presente, certo? Natal, presente, bem bonitinho mesmo. E uma coleção recentemente lançada, bonitinha, que vem umas cartas festivas e vários tipos de Curibon. Nós temos esse Performapal Curibon aí, certo? Curibobo. Eu não sei falar o nome dele. E esse Curibon, ele é muito bonitinho. Ele tem o efeito de quando o seu oponente declarar um ataque, você invocar ele, em vez de você tomar dano, você ganha de pontos de vida. Ou seja, é realmente um presente esse monstro. E ele é um Curibon muito bonitinho. E dá até vontade de ter uma pelúcia dele. Muito bonitinho mesmo. Para a nossa árvore de Natal ali embaixo ficar bonitinha, nós temos aqui os presentes. Começamos com o Space Gift, que é uma carta do Arquétipo News. E é um presente muito bonitinho e eu quis colocar porque é presente. E presente, jovens, você tem que dar assim para pessoas que você gosta, se você quiser dar. É legal, viu? Todo mundo fica feliz em ganhar presente. Então, dê o presente para as pessoas que você vê que está precisando, às vezes, e tudo mais, né? Às vezes você não tem quem dar presente, dá para uma pessoa aí que está precisando mesmo. É interessante isso. E ela tem a incrível habilidade de você puxar uma carta por cada News que você tem. Muito bonitinha essa carta. Nós temos também a XYZ Gift, né? Que é uma carta também que dá Drown Power. Que você puxa cartas ao seu efeito. E aí você remove duas matérias e puxa duas cartas de um monstro. Uma carta de XYZ bonitinha aí, de presente também, né? Agora, essa daqui é uma carta, literalmente, um presente para o seu adversário. Onde você pode dar 3 mil pontos de vida para o seu adversário. Muito bonitinha ela, certo? Ela comba com alguns efeitos aí, maliciosos, que em vez de dar ponto de vida, você tira. Então, você dá um burn absurdo. Mas, fora isso, é uma carta muito bonita que você vai dar, simplesmente, um presente para o seu oponente. Dá 3 mil pontos de vida. Eu quis colocar aqui também uma árvore, né? Que é a The World Tree, certo? Que é a nossa carta de árvore. E ela não tem nada a ver com Natal. Mas, uma árvore, não tinha um pinheiro em si, certo? Eu não achei um pinheiro nas cartas de Yu-Gi-Oh! e quis colocar ela. E, para ficar bonitinho, em cima da árvore, a gente coloca uma estrelinha, certo? A Link Bell, certo? E a gente monta a nossa arvorezinha aí, bonitinha, com os presentinhos baixos e tudo mais, né? Ela é muito bonitinha, essa estrelinha com o sininho na cabeça. E ela tem um combo aí. Ela tem uns jogadinhos interessantes. É uma estrelinha bem bonitinha. Ela leva bastante as estrelinhas do Natal, certo? Então, pessoal, essas daí foram as cartas de Natal. E aí, você já sabia disso sobre todas? Algumas você não sabia. Algumas eu coloquei aqui só para colocar mesmo. Para aumentar a quantidade de cartas e colocar a representatividade. Mas, tem muitas cartas. E, quem sabe, no próximo Natal a gente não traz mais cartas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saia de legal aí nesses comentários. Se inscrever e comentar e compartilhar. Manda esse vídeo para mais 10 amigos. Não precisa nem ser muito. 10 está bom, viu? Manda para 10 amigos aí, certinho. E isso me ajuda demais a querer continuar e a preparar um conteúdo cada vez melhor. Com mais qualidade de áudio, vídeo, entendeu? A gente vai começar a crescer. A gente vai começar a empolgar. E a gente vai começar a investir e querer fazer mais coisas legais. Um feliz Natal a todos vocês. E eu fico muito feliz com tudo que a gente vem fazendo nesses poucos meses. Que nós vemos em todos esses vídeos que nós começamos a construir. O tio sempre vai deixar uma mensagem especial para vocês. E, além da mensagem do começo do vídeo. O tio vai deixar outra mensagem especial com vocês, certo? E ela é justamente o melhor presente que existe. É a sua saúde, jovens, certo? O melhor presente que vocês dão a você mesmo é a sua saúde. Então, aproveite a sua saúde. Cuida dela, certo? E aproveite quando você pode brincar com seus amigos. Correr, entendeu? Zoar, jogar um futebol, certo? Porque tem muita gente que não perdeu isso, certo? Então, cuide bastante da sua saúde. Esse é o maior presente que Deus te deu. A capacidade de você acompanhar. O maior presente que Deus te deu foi a sua sabedoria. A capacidade de você ser curioso. Detectar os seus inimigos à distância. Saber os seus objetivos, entendeu? Deus te deu a sabedoria. Ele te deu potencial para você chegar aonde você quiser. E Feliz Natal a todos vocês. Tudo de melhor. Sempre. E fui, jovens. E feliz Natal a todos vocês. Amém. 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 Amém.